Vamos lá, começando a entrevista coletiva com o goleiro Sidão, o capitão da equipe e o técnico Diego Aguirre, quem é o primeiro a fazer a pergunta? Professor, primeiro eu queria que você analisasse um pouco do jogo, e depois, para os dois, perguntar um pouco ao que se dá aquelas duas expulsões no final. O não fair play da equipe adversária, ou um pouco talvez de descontrole do São Paulo, essa coisa da ânsia de ganhar o jogo. A ver, o jogo foi cambiante, começamos bem, os primeiros 20, 25 minutos, tivemos chances claríssimas de fazer gol, não fizemos, e aí Rosário começou a crescer também, e foi um jogo de ida e volta, um pouco complicado, mas nós tínhamos que passar de qualquer jeito, e por sorte conseguimos. As expulsões acho que podem ser, o que aconteceu no final, os jogadores ficaram um pouco nervosos, e, bom, são coisas que não deveriam acontecer mais, acontecem. A respeito das expulsões, o Diego Lugano acabou dando um recado importante para a gente ali antes do jogo, que era importante que a gente terminasse com os 11, com os 11 jogadores dentro do campo, e ainda bem que ele deu o recado, e ainda assim a gente teve duas expulsões, mas o jogo sul-americano é assim mesmo, é pegado, a gente sabe que os caras catimbam e provocam bastante, então adquiriu um pouquinho mais de maturidade para terminar com os 11 dentro do campo, mas é importante que a gente conseguiu a classificação, que era o que a gente mais almejava. Aguirre, tudo bem? Tudo bem, Moffé. Queria que você falasse sobre dois jogadores, um que ficou fora, foi a surpresa, a ausência do Arboleda, que talvez não tenha ido bem nos últimos dois jogos, mas vinha de uma sequência boa, e sobre esse novo Diego Souza, que há três semanas estava quase fora dos planos, e agora é o artilheiro do time no ano. Sim, foi opção. Acho que nós teremos zagueiros muito bons, assim como também Rodrigo Caio está fora, por lesão, e ele perfeitamente pode jogar, e eu estou buscando o melhor, e Anderson Martins e Bruno Alves também estão jogando bem. Então acho que não varia muita coisa. Arboleda entrou e fez um bom jogo. Acho que os zagueiros, talvez, é o ponto mais alto que temos no elenco, porque temos muitas opções boas. E Diego Souza é uma grata surpresa. Ele está mostrando que é um jogador de classe, que é um jogador de raza, e que superou algumas dificuldades. Às vezes é normal ter um problema de adaptação, quando você muda de um clube para outro, ou de uma cidade para outra, e acho que passou um pouco aí essa situação, mas esta versão nova nos ilusiona a todos, e eu estou feliz, porque eu acredito nos jogadores e sempre tem que dar uma segunda oportunidade. E ele, demos essa oportunidade, ele pegou, e hoje é uma realidade. Olá, boa noite. Como está? Boa noite. Tudo bem. Queria até perguntar para vocês dois, principalmente começando com você, Agui, porque na última eliminação do São Paulo para o Atlético, o senhor se referiu àquela eliminação como uma tragédia, né? Diante daquele quadro, esse foi o jogo mais importante do São Paulo, o jogo mais importante seu aqui no São Paulo, diante de tudo aquilo que aconteceu. Eu não me lembro se falei de tragédia ou falei de fracasso, mas é similar. Porque com São Paulo tem que passar sempre, tem a obrigação de ganhar coisas. E foi duro ficar fora da Copa do Brasil, e nós temos por delante, não somente o Campeonato Brasileiro, mas esta Copa Sudamericana como um objetivo absoluto, e uma coisa muito importante, que nós temos que poner como uma taxa que temos que ganhar. Então, ficar fora hoje era horrible, porque poderia ser um golpe muito duro, mas isso, por sorte, não aconteceu, e podemos analisar se jogamos bem ou mal, isso faz parte do jogo, mas o importante nesta competição é passar. E hoje São Paulo passou, e temos que estar felizes por isso. Nós sofremos duas eliminações aí, no Paulista e a Copa do Brasil, e foram duas eliminações que, no decorrer da partida, nós tivemos o placar favorável para a gente, e a classificação na mão, por isso que foi tão sofrido e foi tão doído as duas eliminações. Então, por isso hoje também a gente entrou um pouco mais atento, um pouco mais aguerrido para conseguir essa classificação, porque é importante para a gente. São as duas competições em que o São Paulo vai tentar buscar o título. Então, acho que a gente está crescendo, evoluindo, jogo a jogo, e muito em breve a gente vai poder dar uma sequência de vitórias, que é o que a gente está almejando muito, uma sequência de vitórias para confirmar o que o time tem melhorado e evoluído dentro do ano. Aguirre, nas substituições, o São Paulo gostou do jogo, apareceu dentro da área para fazer o gol com cinco jogadores, o Lisieiro, o Nenê, o próprio Reinaldo, o Diego Souza. Queria que você falasse um pouco o que você sentiu com essas alterações, o que o seu time ganhou com isso. Em relação ao Cueva, você conta com ele para o jogo do Bahia no final de semana? Qual é a situação dele para os próximos dias? As alterações sempre são para tentar melhorar o time em alguma coisa. Às vezes dan certo, outras não. não tivemos que trocar a Anderson, porque estava com um golpe e ele pediu para sair. E depois a entrada de Cuevas para tentar ter mais a bola e encontrar mais opções de ataque. Depois o de Trelles também foi porque Diego saiu machucado. Então, foram trocas um pouco forzadas. Cuevas, exatamente. E Cuevas, ainda não sei se vai ter ele. Está com a possibilidade de que ele possa ir embora, mas ele está falando com a diretoria. Fechamos então a entrevista coletiva com Cidão e Diego Aguirre. O São Paulo volta a treinar amanhã às quatro horas no CT da Barra Funda. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem?